E a gente conversa agora com o repórter Cassiene Alves, que tem informação importante para as pessoas que são doadoras de sangue e também para aquelas que desejam doar. O órgão lançou um app onde os doadores vão poder consultar os hemocentros mais próximos. Boa noite, Cassiene. Cassiene, conta pra gente qual que é o objetivo, o objetivo é incentivar cada vez mais as pessoas a doarem, saber onde está mais próximo, o local. Exatamente, Tatiana, esse sim é o objetivo. Boa noite pra você, pra quem acompanha a gente aqui no RF News, justamente pra facilitar aí pro doador e também incentivar mais gente a doar. Fica muito mais prático, muito mais fácil se o doador, a pessoa que tem interesse, acessar no celular o aplicativo. Esse aplicativo está disponível, na verdade, no aplicativo do Poupa Tempo. Lá tem todas essas informações. Então, essa busca pelo hemocentro mais próximo ficou realmente mais fácil. Basta acessar o aplicativo do Poupa Tempo e lá tem essas informações com todos os endereços. A pessoa consegue, então, colocar ali através do CEP, através do bairro mais próximo e assim poder fazer essa doação que é tão importante. Essa iniciativa faz parte de um programa de saúde digital promovido pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, esse é exatamente o objetivo, facilitar e incentivar mais doadores. A gente tem um levantamento que o número de candidatos para a doação de sangue em toda a rede do Hemocentro cresceu 4,25% no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período de 2023. Este ano foram registrados 59.516 doadores, enquanto nos seis primeiros meses do ano passado foram 57.475. Desses 59 mil candidatos, 49.282 estavam aptos para essa doação. Então, o que precisa para doar, Tatiana? Ter entre 16 e 69 anos de idade, pessoas entre 60 e 69 anos podem doar se já tiverem feito isso antes dos 60 anos. No dia da doação, então, estar descansado, ter dormido pelo menos seis horas, nas últimas 24 horas e também não consumir alimentos gordurosos por pelo menos três horas antes da doação. Levar documento com foto e estar em boas condições de saúde. Tatiana, eu volto com você. Vale reforçar, né, Cassiane, que é muito importante quem pode estar aí, então, doando sangue. Obrigada pelas informações, viu? Uma excelente noite para você e daqui a pouco você volta com mais informações aqui com a gente.